A aula é sobre isso. E agora você vai entender por que tem isso aqui na minha estante, porque exatamente hoje inaugura uma série nova. Bem-vindo aos 2 minutos de Data Science. Como que você faz para levar o seu projeto de Data Science desde aquela fase de aquisição, exploração de dados, até a construção do modelo, salvar esse modelo e jogar ele em produção, fazer um deploy com ele. Você pega um projeto muito grande, projeto complexos, para lidar com a Scalane é complicado. Em que momento que eu faço a minha divisão entre dados de treino, teste, validação, como que eu lido com os meus valores ausentes, o que que eu vou preencher no lugar deles, como que eu escolho um modelo para ser minha baseline, como que eu faço o turning de parâmetros, como que eu salvo ele para deploy. Você joga tudo isso num pipeline do Scalane, vai confundir. E é tudo muito complicado, principalmente assim, para quem não está muito habituado com o fluxo, nunca pegou um projeto real. Você realmente vai ter que criar um pipeline para tudo isso. E também depois que você salva o modelo, para receber dados novos. Seus problemas com esse fluxo acabam agora. E eu vou te apresentar hoje o PyCaret, que é uma biblioteca de Auto Machine Learning, uma biblioteca low-code, que vai facilitar muito, vai dar uma eficiência maior aos seus projetos, você vai ter um ganho tremendo de produtividade. E eu vou te apresentar em dois minutos. Inaugurando até a nova série de vídeos semanais, Data Science em dois minutos ou menos. Em dois minutos, PyCaret, agora. A partir do momento que eu importo, que eu instalo a biblioteca, depois que eu importo ela ali, eu vou criar um setup. E esse setup, eu executo ele, ele já faz uma inferência das minhas features para ver quais são numéricas, quais são categóricas. E logo na sequência, você já consegue, por exemplo, aqui no caso, eu estou criando um classificador. E no classificador, ele vai avaliar 14 modelos, com um k-fold igual a 10 por padrão, você pode alterar tudo isso. E ele te dá, dentro daquele score que você selecionou, por exemplo, eu quero recall aqui no caso. Eu vou pegar o melhor modelo dentro da métrica recall. Eu declaro em uma linha apenas, e ele já vai treinar tudo isso novamente. E quando eu quero fazer um turning de parâmetros, que é uma coisa complexa, cada modelo vai ter a sua particularidade, olha só, com mais uma única linha, ele faz o turning automático para mim. E quando ele termina de treinar, eu posso ver quais são os melhores parâmetros, os parâmetros, entre aspas, ótimos. E o meu modelo está treinado com o melhor desempenho. Obviamente, eu posso fazer um stack de vários modelos diferentes, tudo isso se ele permite. Mas olha como que eu consigo facilmente salvar. E quando eu salvo, não é só o meu modelo que está indo. Quando eu salvo, está indo todo o pipeline de transformações. E isso facilita muito quando eu recebo dados novos ali. Por exemplo, que o meu modelo está em produção, receber aquele array de informações novas, ou uma entrada única, cara, é muito fácil fazer previsões. E fora que você consegue plotar seus mapas diretamente, vários tipos de mapa, vários interativos também aqui, você consegue ver. E definitivamente, é uma ferramenta que agrega muito. O que você faz em 100 linhas de código normal, usando o SkaLearn na raça, né? Com o PyCaret, você usa duas, três, quatro, cinco linhas e você tem o seu projeto, seu fluxo de trabalho inteiro. E eu acho que eu consegui respeitar praticamente, estava de olho aqui, né? Estou com o cheque cruzado, tudo mais. E a gente respeitou o tempo, nem sempre vai acontecer. Essa é a série Data Science em 2 Minutos, que a proposta é realmente, cara, trazer um videozinho curto por semana, mas uma informação extremamente útil e relevante. Obviamente, aqui embaixo tem a descrição, para quem quer saber um pouco mais, tem a escola de Data Science, que a gente tem uma aula inteira de uma hora, né? Fica o convite para você conhecer. E se você gostou dessa proposta nossa do DS2, Data Science em 2 Minutos, coloca aqui embaixo. A ideia é continuar fazendo os vídeos mais longos também, mas toda semana eu quero trazer um Data Science em 2 Minutos, com algum insight importante, alguma coisa que está na hype lá fora, alguma coisa útil para você aplicar imediatamente. Então é isso, família Sigmoido. Valeu, até o próximo vídeo. Até mais!